Música Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós teremos um vídeo extra aqui no canal, pois eu senti a necessidade de trazer essa informação para vocês, mesmo que ela seja irrelevante para alguns, pois eu tenho notado que ainda tem muita gente perdida em relação à ordem cronológica de Naruto e Boruto. E essa semana ainda um amigo meu decidiu começar a assistir Boruto, e eu tentei explicar para ele quais os primeiros materiais que ele deveria começar assistindo. E foi muito difícil explicar para ele, pois a última coisa que ele tinha lido era o capítulo 700 do mangá de Naruto Shippuden. E por isso eu decidi trazer esse vídeo, que nada mais é do que a cronologia correta dos materiais que envolvem Naruto e Boruto. Sejam eles mangás, animes, OVAs, light novels e filmes. Bom pessoal, vamos partir exatamente do ponto final de Naruto Shippuden, que é o ponto mais complicado de entender como esse esquema todo funciona. E então vamos começar partindo do capítulo 699 do mangá de Naruto Shippuden, que conta o final da 4ª Guerra Ninja, porém antes da partida do Sasuke da aldeia, nós temos a light novel de Kakashi Hiden. E após o período dessa light novel do Kakashi, nós temos o período em que o Sasuke parte da aldeia. E dois anos após esses acontecimentos, nós temos a light novel de Kamaru Hiden, que já foi adaptada para o anime de Naruto Shippuden. E após essa light novel, nós temos o período que cobre o filme The Last. E um tempo depois do filme The Last, nós temos a light novel de Sakura Hiden, seguida de Konoha Hiden, que também foi adaptada para ser o último arco de Naruto Shippuden, que contou a história da véspera de casamento do Naruto com a Hinata. E após esse período, nós entramos no encerramento do filme The Last, que nos mostra os momentos reais do casamento do Naruto. E alguns anos depois do casamento do Naruto, nós temos as light novels de Gaara Hiden e Akatsuki Hiden. E após esse período, nós entramos com o conteúdo da nova geração de Naruto, iniciando com a cena pós-créditos do filme The Last, onde nos é apresentado pela primeira vez o Boruto e a Himawari. Alguns anos depois desses acontecimentos, nós temos a Onishote barra OVA do dia em que o Naruto se tornou Hokage, que nos mostra o Boruto e a Himawari um pouco mais velhos. Um tempo depois que o Naruto se tornou Hokage, alguns acontecimentos acontecem praticamente ao mesmo tempo. E o primeiro a se encaixar aqui seria o capítulo de número 700 do mangá de Naruto Shippuden, que nos apresentava a nova geração de Naruto pela primeira vez. E junto do período do capítulo 700, nós temos o único material que ainda não tem a sua ordem cronológica exatamente definida, devido a falta de informações sobre a mesma, que seria a Onishote do Mitsuki. Pois o período que ela se passa ainda se encontra no campo da teoria, pois nós ainda não sabemos a realidade do Mitsuki, e como podemos ver tanto no anime do Boruto quanto nessa Onishote, o Mitsuki é um humano sintético e aparentemente foi criado com essa forma física de um garoto. O que pode significar que ele pode ter poucos meses de idade, ou no máximo um ano. Lógico que isso é apenas uma teoria, porém é a que melhor se aplica para explicar essa cronologia. Visto que no final dessa Onishote o Mitsuki vê a notícia do Boruto, que estava dentro do pergaminho, e o Boruto aparentemente nessa notícia já tinha idade equivalente ao capítulo 700 do mangá. E seguindo dessa linha do tempo nós temos o início do anime do Boruto, que ocorre paralelamente com as suas duas primeiras light novels, pois tecnicamente o anime de Boruto está se baseando nelas, assim como a gente pode ver no primeiro arco do anime. Seguindo do anime do Boruto e com o decorrer da exibição dos episódios, embora ainda não sabemos se haverão arcos extras no anime, antes do período do próximo listado. E então a gente chega no período do Naruto Gaiden, que é um volume de mangá que conta a trajetória da Sarada em busca de seu pai Sasuke, para descobrir a sua verdadeira origem biológica. O mangá que é de extrema importância na história de Boruto, pois praticamente ele molda todo o desenvolvimento da Sarada, inclusive mostrando como ela despertou seu Sharingan. E então há grandes chances do anime de Boruto vir a animar esse mangá. E seguindo dessa linha do tempo ainda não sabemos se o anime de Boruto irá sobrepor, e continuará a história após o Gaiden. E então deixaremos essa lacuninha aberta e partiremos para o próximo, que é o filme de Boruto Naruto The Movie, que nos conta sobre a chegada do Momoshiki e do Kinshiki ao mundo ninja. Lembrando que o mangá de Boruto também segue paralelo ao filme, devido o mangá ter o seu início como uma readaptação do filme. E após o período do filme nós temos um especial que se encaixa nessa linha do tempo, que seria a nova OVA de Boruto, que virá no próximo mês com os jogos Naruto Storm Trilogy e Legacy. Pois segundo algumas scans vazadas, nessa OVA o Boruto já tem o conhecimento do Rasengan, e até onde sabemos ele aprendeu Rasengan durante o período do filme. Ou seja, cronologicamente a OVA viria depois do filme, só não sabemos se antes ou após os acontecimentos do mangá. E seguindo nessa linha, naturalmente nós temos o mangá de Boruto, que está sendo lançado mensalmente e está contando a história atual de Boruto. E por último listado nessa cronologia, nós temos o início do mangá de Boruto e o início do anime, que aparentemente nos mostra o provável final da série, onde o Boruto se encontra bem mais velho, e enfrentando o vilão Kawaki nos tempos finais da sobrevivência ninja. E então pessoal, eu espero que essas informações tenham ajudado bastante vocês a entender alguma coisa, e se houver algum erro ou algo que eu deixei passar, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, para a gente trocar uma ideia e complementar totalmente essa informação. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, eu peço que você deixe seu gostei, para dar aquela força aqui no canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho